Sabe aquela comida saudável, sem gordura? É sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso programa essa semana e também muito mais. E claro, junto comigo para falar sobre tudo isso é a doutora Cris. Tudo bom, Cris? Tudo bom, Tiago. Então tá jóia. Hoje a gente vai começar falando da comida do Emporium do Sabor. Por quê? Eu sempre digo, vou repetir todas as vezes aqui no programa, muitas pessoas assistem e falam assim, ah, eu vou experimentar essa comida. E não ligam, e não tem coragem, e não desperta aquela vontade de ligar e conhecer. E isso é muito interessante, né Cris? Porque todos os dias no Emporium é uma comida diferente, é um tempero diferente, isso valoriza também a alimentação, né? É, porque não fica na mesmice, né Tiago? Verdade. A gente consegue ter uma variedade grande, e se a gente for pensar assim, nossa, mas o que muda, né? É sempre carne, é sempre frango, é sempre o carne de porco. É um legume, é sempre isso. O que muda é a preparação mesmo, né? O modo de fazer, o tempero. Verdade. E eu falo que tudo tem uma característica, né? Às vezes a mesma receita na mão de uma cozinheira sai de um jeito, da outra sai do outro, mas nunca ouviu falar que era ruim. É verdade. Ó, por exemplo, essa semana eu falei de um molho que chegou, e a Cris falou, você viu, Tiago, você experimentou, é um molho diferente. É novidade, né? É uma receita nova. Olha só, e é uma delícia. Realmente, eu falei assim, parece até um estrogonofe, mas com um toque diferente, com um sabor diferente, né? É, ele tem umas especiarias, assim, umas ervas, que a gente tem medo de brincar com as ervas, assim, de misturar. E aquilo ficou uma mistura bacana. Foi alecrim, foi manjericão, outras especiarias, que no fim ficou um sabor maravilhoso. Eu adorei. Por isso que eu digo, gente, se você que está nos assistindo tem curiosidade em conhecer essa alimentação, essa comida que vai até a sua casa, eu acho que custa, obviamente, né, Cris? Mas a primeira, por exemplo, você consegue entregar para o cliente uma, por exemplo, e experimentar. Claro, isso mesmo. Ele vai pagar só uma refeição e vai experimentar, né? Exatamente. Mas se você for ver, Thiago, quando a gente for pensar em custo, esse custo se perde quando a gente está comprando saúde, né? Você está cuidando da sua saúde. Quanto que se a gente for analisar, as pessoas em casa mesmo podem analisar, meu Deus do céu, quanto eu gasto em estética, em centros de estética? Verdade. Não é verdade? E se você for ver, a alimentação saudável não cuida só da saúde, cuida da estética. Da estética também, claro. Não acumula gordurinha corporal, deixa de acumular no culote, né? Verdade. E aquela coisa, você comendo os produtos saudáveis, por exemplo, uma cenoura, um legume, a tua pele fica melhor, então você vai deixar de gastar na sua esteticista, mas vai estar pagando uma alimentação boa, né? É, na verdade, assim, é vender a saúde e você ganha como consequência esse pacote, né? Verdade, né? De um corpo bacana. Agregado, né? Exatamente. Por exemplo, se você não come saudável e come uma comida rica em gordura, rica em açúcar, você tem condição de fazer uma carga pesada e pegar firme na tua musculação? Não, você está sempre cansado. É verdade, né? Né? Daí você, lá na tua academia, você não tem o rendimento que você esperava. Claro, porque a alimentação conta nisso também, né? E sabe o que as pessoas pensam? Nossa, será que eu não estou precisando de suplemento? É verdade. Primeira coisa, entrar na academia e pensar assim, nossa, será que eu não preciso de um suplemento? O teu suplemento é alimentar. É a alimentação que faz... É a alimentação equilibrada, balanceada e suplemento já vem no nome, suplementar o que está faltando. Quando você estiver carregando, malhando pra caramba, quase virando um atleta, quem sabe você vai precisar de suplemento. Sabe de suplemento. Mas não é nesse momento que você precisa desintoxicar e fazer a alimentação balanceada, equilibrada, todos os nutrientes, pra você ter um rendimento bacana na tua academia. E o interessante, já aproveitando esse gancho, é o papel da nutricionista nesse aspecto, né Cris? Porque é ela que faz todo esse acompanhamento e vai dizer, você faz determinado tipo de atividade física, então é esse tipo de alimentação que você precisa. Ah sim, tem todo um processo, que tipo de atividade física você faz, então dependendo do tipo e aquilo que você procura na atividade física. Ah, eu quero emagrecer, então que tipo de exercício e que tipo de comida eu como antes do treino? Entendi. Pós o treino. Sim. Entendeu? Então, não é só isso que conta. Conta o que você come desde o café da manhã. É. A gente sempre fala, não é só o almoço, é a janta que influenciam na sua vida. É todo o período, né Cris? Ah sim, não adianta... Todos os dias. É, a gente diminui a crise de consciência, almoçando e jantando, não, eu tô comendo lá do Emporium super saudável, a caloria tá controlada, mas daí acaba com o dia, o café da manhã nem digo tanto, mas o lanche da tarde, a ceia, pula a refeição, então não vai ter um resultado bacana. Hoje, por exemplo, assim, a gente sempre traz uma comida especial pra vocês visualizarem como é a comida do Emporium, justamente pra que as pessoas tenham uma ideia, que todos os dias é uma alimentação diferenciada. Vocês têm o site também, que lá tem várias receitas, né, Cris, todo o cardápio da semana também tem lá, né? Tem, aham, o cardápio da semana é mudado toda semana. Então, é só entrar no site da Emporium e procurar por almoço delivery, jantar delivery, que você vai ter o cardápio daquela semana. Infelizmente, você não consegue olhar o que teve a semana passada, porque a gente vai trocando. Vai mudando toda semana, né? E troca algumas receitas também. Agora, gente, eu tô dando uma nova estudada pra dar uma remanejada, porque ela na minha cabeça já tá... Já tá esgotando e você quer mudar tudo de novo, né? Eu quero dar uma mudada, né, Tiago? Então, você já provou uma receita nova. Sim. Não vou mudar completamente, mas eu vou colocar receitas novas, né? Não, e até é interessante pra quem pegava a comida, deixou de pegar a comida. Então, pra você sentir coisas diferentes, né? Sabe o que eu vou testar? Uma coisa que nunca ninguém comeu no Emporium. Bolinho de arroz. Bolinho de arroz. Né? Uma coisa tão gostosinha que... Mas não vai ser frito. Eu já sei disso que não. Lógico que não. Não tem gordura nenhuma nisso. É por isso que eu vou testar, né? Porque a gente tem que ter esse pensamento. Bom, você podia fritar, por que eu não posso assar? É verdade, né? Então, vamos ver. Você vai ficar com uma textura bacana, você vai ficar crocante por fora, você vai dar palatabilidade, né? Você vai aguçar a tua vontade de comer o outro, embora não tenha gordura. É verdade. Daí, se não tem gordura, a gente nunca quer comer mais, 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 né? Mas uma coisa que agora você me lembrou. Como a gente fala em gordura, a gente fala em caloria. E durante as refeições, muitas pessoas gostam e costumam beber também um suco, um refrigerante ou qualquer coisa do gênero. Por exemplo, quando você vai comer uma laranja, você se satisfaz geralmente com uma laranja, porque ela é grande, tem o bagaço e assim por diante. Tem a fibra. No suco, se você toma o suco da laranja, geralmente são duas, três laranjas. Mais, né, Thiago? Você está sendo muito modesto. Então, é aí que está. As pessoas também têm que controlar essa dose. Tem que somar essa caloria. Isso. Porque, vamos pensar... Ah, mas é suco de laranja, natural. É saudável. Mas o tanto de calor... Diferente de ser magro. Exatamente. Porque cada laranja é 70 calorias, em média. Mais ou menos 70 calorias, isso mesmo. Então, vai somando tudo. Então, quando vai espremer, dependendo do tamanho da laranja, ela dá um tantinho assim de suco. Então, coloque isso num copo, né? Então, cinco, seis laranjas para fazer um suco de fruta natural. Sim. Tá. E aí, se multiplicar por cinco, né? É muita coisa, né? É. Bom, vamos pensar... 350 calorias aí é um... Só que todo mundo se engana, Thiago, que pensa assim... Nossa, eu não vou mais tomar refri. Agora eu vou pedir suco. Sim. Ele quer mudar, daí ele está naquele conceito de alimentação saudável. É verdade. E é saudável. A fruta é muito saudável. Sim. Né? Na hora do teu lanche, na hora do teu... Isso. O problema é que para emagrecer, se somar essas calorias, daí vai de nada e morre na praia. É verdade. E assim, também não adianta, gente, você tomar uma coca zero no almoço, ou sei lá, um refrigerante zero, e depois você abusar da alimentação. Então... É porque tudo é um somatório, né? É um somatório. É verdade. Tudo é um somatório. Não se diminui nada aí. Não se diminui nada. E eu costumo dizer para os meus clientes, cuidem que a gente tem... a gente também fica com a consciência tranquila porque está indo malhar, né? E daí você se dá o luxo de comer. Isso não existe. Ninguém emagrece comendo à vontade e malhando. Nós não somos atletas, nós somos praticantes de atividade física. Existe uma diferença muito grande disso. O atleta, o que treina muito pesado, ele consome muita caloria. Entendi. Porque ele gasta muita energia. Porque ele gasta. Exatamente. E a gente não. A gente não faz esse treino... Não. A gente não faz. Então, quer dizer, se a gente se der ao luxo de comer tudo o que a gente gostaria de comer, então, teu treino não valeu de nada. Não valeu de nada. Vale para a tua saúde. Sim, sim. Mas... Mas não para queima. É. Então... Não para emagrecimento. Gente, olha, é sempre legal conversar com a Cris porque, além da alimentação que o Empodium oferece para você de casa, tem toda essa questão, né? Às vezes, numa conversa que tira uma dúvida, é uma coisa nova que surge. E isso é muito bacana. E qualquer pessoa, né, Cris, você tem o Empodium do Sabor, mas você atende também lá na clínica a parte de nutrição, né, Cris? Sim, sim. Então, quem quiser fazer uma consulta com você, é só ligar lá, né? Claro. É só ligar na clínica e, independente também de você já ter a tua nutricionista, o Empodium do Sabor vai te atender do mesmo jeito. Aham. É verdade. Pode levar o cardápio da nutricionista, pode passar por fax, a gente vai atender a necessidade, a tua necessidade, de acordo com o que o teu nutricionista passou. É a mesma coisa. O normal é 450 calorias no almoço ou no jantar, né, Cris? Mas, assim, a nutricionista quer 400, a nutricionista quer 500. Então, dá para variar tudo isso, né? Claro, conforme o pedido dela. Nós vamos variar. Mas, você não tendo nutricionista querendo consultar, eu estou à disposição no consultório. Telefone é bem fácil, 30 38 50 60. O site, mais uma vez, Cris? www.emporiumdosabor.com.br Qualquer dúvida, qualquer informação, você entra no site ou liga lá e eles vão te passar todas as informações. É isso, né? É isso. Muito bem, muito obrigada pela participação. Tchau, Thiago. Tchau, Fico. Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.